A Laf empata na abertura da segunda fase da Liga Nacional, ficou no 3x3 com o Crona Futsal aqui em Lajado. Noite de Grêmio pela Copa do Brasil, time de Rojas tem desfalques na defesa para o confronto desta noite contra o Chris Silma. E no Inter, só pensa na Libertadores, confronto é amanhã contra o Tigres do México no Beira Rio. É agora, no Papo de Boleiro. A Laf estreou ontem na segunda fase da Liga Nacional, jogando no Complexo Esportivo da Univato. O time elajadense ficou no empate com o Crona Futsal de Joinville, 3x3. Jogou de bola, né Helena? Jogão de bola e eu acho que é uma prévia do que vai ser toda essa segunda fase. Não vai mais ter jogo... Normalmente os jogos da Liga Nacional já tem um nível maior, mas a partir de agora só ficou a nata, gente. Agora... Bom, os outros resultados também mostram isso, exatamente. Nossa, é só jogando, só jogando. E ali na Univato, se a gente acompanhou o jogo ali, deu a percepção que a Laf deixou, escapou a vitória. Deu. Os três gols do time de Santa Catarina foram erros individuais. Um gol de goleiro, um gol de goleiro, gente. Foram erros individuais do time elajadense que acabaram pecando aí. A Laf buscou a virada. Sempre teve atrás do marcador. Aí no 3x2 a Laf acabou saindo na frente e aí depois acabou se dando empate. E o gol bizarro conta pra nós, Thiago. Teve até gol contra o gol do Leco. Mas não foi um gol contra, foi um golaço. Quase intermediário, assim, enquanto vem o cara dá um bico pra trás e a bola entra. Golaço, né? Coisas da bola, né? Coisas do futebol, exatamente. Então a Laf somou um ponto nessa largada e agora volta a jogar fora de casa na segunda-feira que vem, em frente ao São José, lá em São Paulo. Eu tenho a impressão que vai ser um perde, ganha sim. Vai, vai ser um ganha ponto do outro. Briga de foice, como dizem os gaúchos. Que bom, né? Que bom que estamos nesse nível e tem um time de lajada envolvido nisso aí, né? Perfeito, perfeito. Quem vai lá vai ver jogão. Isso é que importa. E lembrando então, mas antes disso, a Laf volta à quadra pela Série Ouro de Futsal. Nessa quinta-feira enfrenta a SIF em confronto direto ali pela terceira colocação, lá pelo retorno da Série Ouro. Então a SIF é a terceira, a Laf é a quarta, bem pertinho aí em casa de vitória. O time Lajadense sobe mais uma posição no estadual. Lembrando que o jogo vai ser aqui no Complexo Esportivo, 20 horas de quinta-feira. Vamos sair um pouquinho das quadras, falar dos campos. Helena teve agora detalhes lá no Lajadense. Lajadense que vem dessa derrota até elástica, até não esperava, ninguém esperava, não pegou de surpresa. 5x0 o São Caetano na estreia da Série D. E o que tem de novidade por lá, Helena? Por enquanto nada, eles estão tentando assim... Assimilar. Assimilar e assim... Eu até conversei com o presidente Everton Giovanella e chegou uma conclusão que é muito diferente. Tu enfrenta o São Caetano e o Metropolitano de Santa Catarina. Gente, o São Caetano está num mau momento, mas o São Caetano é vice-campeão da Libertadores, O São Caetano foi uma equipe que caiu da Série C. É, e ele se mantém, ele continua sendo um grande clube para os parâmetros, a gente sabe que o futebol paulista é muito acima do nosso, né? Então é assim, mas assim eles acham que teve uma pânica, dá para recuperar, precisa recuperar domingo, né? Tem jogo em casa contra o Metropolitano. Até pelo saldo, né, Helena? Pelo saldo, principalmente porque agora pelo saldo a gente está morto praticamente. Agora então tem que buscar pontos. Então, mas assim, o Everton já conversou com o grupo depois lá em São Caetano mesmo, hoje o Fink e o Tales fecharam o vestiário para conversar com eles. É boa essa mobilização, né? É, tem que remobilizar, tem que pensar que foi um desastre, mas que tem volta, né? Porque eu acho que nós enfrentamos o adversário mais difícil, né? É, do grupo, no jogo fora de casa ainda. É, não, e é o primeiro e não é fácil, não é fácil, é outra realidade, né? A nossa futebol gaúcho aqui do interior. O futebol interior é complicado, né? É complicado. É um outro nível, né? Lá é um clube, São Paulo por si só é São Paulo, né? E era o São Caetano. Então, agora eu acho que nós vamos ter que brigar com os times assim que estão mais no nosso patamar, né? A questão de escalação deve se definir no treinamento de quinta, sexta-feira? É, ele deve definir só mais no fim da semana. Ele disse que hoje não tem como dar um parecer ainda, que ele vai ver nos treinamentos. O tempo acabando com a possibilidade de treinos, né? O Lajadense não consegue treinar. Até isso pode ser um fator. É, exatamente. Porque não treina, não tem... E quando treinou no gramado principal do Ave Azul, o campo era reduzido, né? E aí nos outros treinos foi em gramados gentilmente cedidos aí pelos clubes amadores. Mas a gente sabe que atrapalha, porque o jogo é... O jogador vive de intensidade, né? Tem que ter sempre aquela intensidade. E tudo pode, mas eu acredito na recuperação. Vamos acreditar, né? Claro, com certeza. Foi só um jogo, vamos esperar. Vamos ver. Tem mais nove rodadas pela frente ainda da Buscar Recuperação. Lembrando que classifica dois de cada grupo. A gente está no grupo oito do brasileiro da Série D. Falando aí de competição nacional, o Grêmio retoma nesta noite. Daqui a pouco, 21 horas, a Copa do Brasil. Primeiro jogo de ida das terceiras fases da competição. Alguns do clubes já fizeram essa primeira partida em jogo de ida. E até tem um jogo de volta essa noite. O Botafogo enfrentando o Figueirense. Mas o Grêmio, então, enfrenta a partida de ida contra o Criciúma. Um jogo na arena, 21 horas, noite, para o torcedor lotar e apoiar o time, né? Já que vem em uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Quem sabe por que não repetir aí e já encaminhar a vaga, ainda que seja o primeiro jogo, né, Helena? É, o Grêmio está naquela, né? A gente fica esperando. Por exemplo, deu aquela derrota contra o Chapecoense. Agora natural. Ganhar do Vasco em casa, né? Pelo momento do Vasco, né? O Vasco está... não pode estar pior, né? O Celso Rotti, o prazo de validade ficou só dois jogos. Agora está diminuindo. Antigamente era maior o prazo de validade dele. Ele conseguiu cinco jogos. Agora mostrou que o problema não é o treinador, né? Que é bem mais profundo o problema do Vasco. O Grêmio ganhou. Eleva o astral. Criciúma é um adversário a ser batido, né? Pois é, o Criciúma que hoje estaria no caminho do Lajadense, a Copa do Brasil, que acabou eliminando. Depois na sequência, contra o Pragantinho, que o Lajadense acabou saindo fora, o time paulista pegou o Criciúma e acabou eliminado já na primeira partida lá em São Paulo. E agora o Criciúma se credecia a ser adversário do Grêmio. Mas o jogo é amanhã, né, Diogo? Ah, exatamente. Só ressaltando aqui a questão do torcedor gremista, o Grêmio tem desfalques nessa partida, essa noite, principalmente na defesa. O Rodolfo é uma dúvida ainda, deve ser avaliado no momento antes da partida. Desfalque certo o Marcelo Oliveira, com problema muscular, fica fora por três semanas. Pra mim, o melhor jogador do Grêmio no comando do Roger, até uma sequência boa com o Felipão, jogador mais regular do time. Ele é vibrante, né? Não, o lateral esquerdo joga muita bola, realmente. O Marcelo Oliveira tá fora e tem a questão do Galeado também, que passa por avaliação. Lembrando, então, o Grêmio tem desfalques na defesa pra essa partida dessa noite. Mas pelos desfalques aí e pelo time do Criciúma, eu acho que o Grêmio deve fazer frente, sim, encaminhar sua vaga pra quarta fase da Copa do Brasil. Falando, sim, agora sim, do jogão. E o Inter? Qual é o Inter que vai jogar amanhã? Pois é, o Inter Nacional, se na arena tem mistério na defesa, no Beira-Rio o mistério é nos onze. A gente nunca sabe o que passa pela cabeça do Diego Aguirre. O Diego Aguirre esconde, mais uma vez, o certo é que o Inter, até em entrevista coletiva do Nilmar, ontem, ele revelou que o grupo tá todo à disposição. Então, a gente, diante disso, a gente sabe que vai depender mesmo da questão tática da equipe. Ah, mas ele vai com força total amanhã? Não, deve com força total. Amanhã não tem o que fazer. As escolhas, a dúvida é apenas em relação ao esquema. A manutenção dos dois atacantes com o Nilmar e o Lisandro Lopes, ou o retomado daquele esquema que em dois volantes, três meias e um atacante. Daí, nisso, Eduardo Sacha, recuperado, voltaria, ao lado do Valdívia e do D'Alessandro, ou se não, o Lisandro Lopes entrando na frente ao lado do Nilmar, o que deixaria uma vaga em aberto entre Valdívia e Eduardo Sacha. Diante desse esquema, assim, Leandro, o que tu acha que o Inter pode, de repente, melhor, de repente, pra utilizar contra o Tigres? Jogando em casa, né? É que, assim, quando o Inter tava bem, tava todo mundo, vinha bem, entrava, encaixava, vai depender muito de como é que o elenco absorveu essas turbulências. Essa fase, né? É, teve uma fase ruim, isso baixa a autoestima, dá uma insegurança, mas, assim, eu acho que esse jogo de amanhã é o divisor de água da temporada do Inter. O Inter praticamente jogou a toalha no Brasileirão, tá bem longe dos primeiros colocados. Palavras do Vitório Pifra, do presidente. É, ele jogou a toalha e os guris lá em domingo não levaram em 50, foram lá ganhar o jogo, né? Mas é o divisor de águas, é o jogo que vai determinar o que vai ser o Inter daqui pra frente. O Inter tem quase que obrigação de passar, porque ele determinou que a Libertadores... Pelo tudo que foi feito, pelo discurso que foi ditado pela direção dos jogadores. É, eles que ditaram que a Libertadores era tudo e o resto não importava muito. Então, agora chegou a hora deles darem a resposta e botarem em prática isso, né, Tio? Precisa responder em campo o Inter que vem numa sequência ruim no Brasileiro, ainda que ganhou na última rodada com o time reserva, mas precisa se reerguer, tanto a autoestima e tudo mais, pra voltar a encontrar as vitórias na Libertadores, realmente que é o caminho do Inter, que é o foco do Inter nessa competição. As semifinais da Libertadores começam nessa noite. Daqui a pouco, lembrando o torcedor, 21 horas tem o jogo de ida entre River Plate e Guarani do Paraguai. Jogo na Argentina, abrindo as semifinais aí da competição. Olha o Guarani do Paraguai, que legal. É, o Guarani tá aí. Timezinho do nível do Lajadense, que beijinho, né? É, timezinho pequeno, timezinho pequeno do Paraguai. É, um bem pequenininho lá, que beleza. Mas de muita tradição, centenário também, que nem o Lajadense. Muito, que nem o Lajadense. Isso aí. Vamos dar uma passada no placar aqui da gente. Terça-feira, hoje, a gente tem jogos da Série B do Brasileirão. Daqui a pouco, 19h30, já deve estar com bola rolando. O Mojimirim enfrenta o Macaé. E mesmo horário pra ABC e Paraná. E na Copa do Brasil, além de Grêmio, que ensinam agora 21 horas. Às 21 horas também a gente tem o Botafogo enfrentando o Figueirense. Algum palpite pra essa rodada aqui da Copa do Brasil? Não, palpite não. Eu já encaminha? Não, eu não tô arriscando palpite hoje. Nós já descobrimos que nós não somos muito bons de palpite. Não vai na loteca. Melhor deixar acontecer. Não vamos se meter aí no mundo da bola, que o mundo da bola é de surpresa, às vezes, dá cada tombo na gente. Então é melhor deixar as coisas acontecerem. É verdade. Bom, nosso tempo tá esgotado. A gente volta amanhã com mais informações, trazendo, quem sabe, uma vitória do Grêmio. Projetando o Inter na Libertadores. A Alaf já pensando na Série Ouro de Futsal. Voltamos amanhã, um abraço, até mais. Até.